Você é grata a ele por esse momento que você está vivendo? Porque querendo ou não, ele de alguma forma foi o transporte para que você tivesse chegado nesse lugar. Eu quero saber se você é grata, como é que você se sente em relação a isso. Vamos lá. Eu sou grata a Deus por ter me dado a oportunidade. Acho que Deus, ele que sabe todas as coisas. Referente à situação do Big Brother, foi uma construção, tanto de um lado quem estava dentro do Big Brother quanto quem estava aqui fora. Então, foi uma construção. Você agradecer alguém especificamente por algo, mas foi uma construção. Dos dois lados foi uma construção. Teve uma parcela lá dentro e uma parcela aqui fora. Acho que foi uma junção, sabe, de tudo. Não foi especificamente uma pessoa só. Então você não é grata a uma pessoa, você é grata ao universo. Tudo, ao universo, às pessoas que estão do meu lado, que estiveram, entendeu? Todo mundo que trabalhou, que lutou esses seis meses para que tudo isso acontecesse. Não foi uma pessoa específica. Então, se eu agradecesse a uma pessoa só especificamente, eu seria ingrata e eu não sou ingrata. Então, foi o meu filho, minhas irmãs, minha família, todo mundo. Todo mundo, quando eu estava lá, vou ficar doida com tudo isso na minha cabeça, que estava ali me apoiando. Todas as pessoas que oravam por mim, que oraram. Porque no começo foi muito difícil, muito difícil. Tinha momentos que eu me perguntava assim, meu Deus, eu vou ficar doida com tanta informação. Porque foi tudo muito rápido. Eu saí do anonimato, trabalhar vendendo lanche. E quando eu percebi, tinha repórter na barraca. Tinha muita gente fazendo muita pergunta. Então, teve momentos que eu realmente respirava fundo e falava assim, eu não vou aguentar.